De acordo com dados divulgados pelo IBGE na última semana, em 2015 o PIB do Rio Grande do Norte alcançou a marca de 57,2 milhões de reais. 2% menor que o PIB de 2014. Um dado interessante é que mais da metade do nosso produto interno bruto está concentrado nas três maiores cidades do estado. O PIB, produto interno bruto, representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região durante um determinado período. No Rio Grande do Norte, alguns setores foram afetados com a crise pela qual o país passa nos últimos anos. Em contrapartida, outras áreas apresentaram crescimento. A agropecuária, com esses anos de seca severa e seca verde, representou 3%. A indústria, se você analisar também a série histórica 2010-2015, tivemos uma queda tanto na indústria extrativa como de transformação. Em relação à indústria que teve positivo, foi a energia eólica, que foi uma forma de melhorar a situação econômica de vários municípios de pequeno porte. Como na maioria dos estados brasileiros, o PIB se concentra nos grandes centros e regiões metropolitanas. No Rio Grande do Norte, Natal, Parnamirim e Mossoró estão no topo do ranking. Juntas, as três maiores cidades do estado acumulam 55% do PIB Potiguar. Natal acaba tendo uma característica de maior desenvolvimento. Tudo converge para dentro da cidade de Natal. Então, você tem um porto em Natal, você tem o aeroporto dentro da região metropolitana da cidade, você tem as rodovias principais ligando Natal ao país. Então, acaba os serviços como a área de saúde, a educação, você tendo isso concentrado dentro da cidade. E acaba atraindo pessoas, convergindo para cá. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a soma de todas as riquezas produzidas no Rio Grande do Norte representa 1% do PIB brasileiro, o que deixa o estado na quinta colocação no Nordeste e na 18ª posição entre todos os estados do Brasil. Ainda de acordo com o estudo, a economia do estado teve uma retração de 2%. Queda inferior se comparada às registradas no Nordeste e no Brasil. Entre as cidades do interior, Guamaré registrou o maior PIB per capita do estado devido ao crescimento do comércio atacadista de combustíveis. O município de Pedra Grande também se destacou com a produção de energia eólica. A falta de projetos de desenvolvimento para os municípios de menor porte impede que mais cidades tenham a maior participação no PIB do estado. O governo precisa ter projetos, propostas para sair, para levar desenvolvimento para o interior. Mas como ele vai fazer isso se ele não tem equipe para pensar projetos? O estado hoje tem uma carência de mão de obra técnica muito grande.